Eu fico aqui Boa alta, eu já to aqui Você tem previsão para atacar a sua missão Tem que ir na arca ai ó Tem que ir na arca Não é, tem que ir na arca não, não marquei Boa alta Ta pega Matei dois já parceiro, cê é louco Pega seis cara Tchau